Olá amigos e amigas do querido município de Salinas. É um prazer anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato liberando 100 mil reais para o atendimento da saúde. Atendendo aí dois grandes amigos e grandes parcerias que eu já desenvolvi no município, mas especialmente ao Tiago da Emater e o Marcelo Petrone. Contem com a nossa parceria, com o nosso trabalho e vamos juntos.